Foi numa clássica drogaria no centro de Oeiras que voltámos ao passado. A crise está a cortar no consumo de eletricidade e a levar os portugueses de volta aos candeeiros de petróleo. Quer ver como funciona o candeeiro? Menina, quer ver como funciona? Passe favor. É fácil. É muito fácil. Isto é um bocal, um metal eletão. Deixemos de petróleo. Tem uma trouxida, vem-se para o petróleo. Deita-se fogo. Baixa. Mete a chimeneira. Começa a deitar muito fumo negro, baixa-se um pouco mais. E está a ser. De idade, José tem mais de 50. Atrás do balcão está há quase 40 anos. Nos últimos tempos voltou a vender estas alternativas à eletricidade. E quanto é que pode custar um candeeiro desses? Completo neste momento. Ora, este aqui temos 35, 36 euros. Não, é uma coisa muito barata. Não, senhora. E há mais caras ainda. Um litro de petróleo custa 2,15 euros. As velas são ainda mais baratas. E em tempos de crise os clientes recorrem a altos. Pedem mais peças. O candeeiro tem lá em casa. O candeeiro tem lá em casa. O candeeiro é que faz falta. O pato fica escuro, é demasiado escuro. Não dá, depois não para. Ou mesmo o bocalzinho já não consegue trabalhar por causa do torcido. Não desce nem sobe. É um bocado isso. Mais a peça do que o candeeiro em si. Porque o candeeiro hoje em dia é muito caro. Mas nota que têm procurado mais. Sim, sim, procura, sim. E atribui isso à crise. Posso dizer que sim, senhora. Claro, estão-se numa casa, estão através de duas pessoas. Se de repente ficam desempregadas, o pai e a mãe conseguem dar a alimentação. Mas pagar os superfluos, nesse caso que é o lado de cidade, a água, a TV que cabe, sei lá, são capazes de não poder pagar, não é? Nesse caso vão à luz da vela, claro. Aqui José já vendeu de tudo, já viu e ouviu muita coisa. A pobreza envergonhada também passa por aqui e é complicado estar daquele lado do balcão. É muito cansativo. Eu responder, sou capaz de refugiar no armazém e pensar no que pode acontecer também a mim. E quando pensa nisso, o que é que imagina? É complicado. É as lágrimas, é tudo. É muito complicado isto. Não é fácil. Aqui vende-se de tudo um pouco, discussões e trocas de ideias são grátis. Futebol, desporto, política e Estado do país. Sempre houve imigração neste país, por exemplo. Nós temos indústria nenhuma. A nossa indústria é muito fraca. Pestas acabaram. A agricultura acabou. O pessoal tinha que ganhar ontem. E para fora crescem pouco. Agora, primeiro, me disse para a malta emigrar e, na minha opinião, é vindo emigrar a ele. E os outros pais estão. Eles vão emigrar. Vão emigrar, mas é o primeiro da calça que vai deixar ele. Não, não tivem emigrar. Vão emigrar para o Parlamento Europeu. Obrigado. Para o ministro da Doração, para qualquer empresa. Sim, sim. Os filhos emigraram para o México, os pais ficaram com um passado igual e esperança no futuro. Onde é que se sente? Mãe de dois rapazes que, entretanto, foram para fora? Estes bastante tristes, não é? E a mais os quilómetros que são, não é? Eu também fui emigrante, portanto... Por onde é que foi? Andorra. Nós nascemos em Angola, já viemos em 75, demos a volta sozinhos, portanto, isto já faz parte da família. E nem é que acha que isto vai parar? Eu acho que havemos de lá chegar. Havemos de lá chegar. Sempre soubemos dar a volta, não acho. Não foi. Portanto, eu acho que havemos de lá chegar. Mais ano, menos ano, isto tem que dar a volta. Portugal não se vai afundar, nunca se afundou e era agora. Não, não pensava. Pela cabeça de muitos, não passava sequer voltar ao passado para sobreviver ao presente, mas os hábitos de consumo estão a mudar, fazendo da poupança e da sobrevivência objetivos de vida.